Os caras tem que vir jantando agora, pessoal. Tomaram a 9, não veio com aquela vontade, vamos ver. Agora foi a 9 de novo, beleza, parcial na mão, vamos tentar levar outro apoio de 3,5. O negócio é sempre trabalhar protegido, vem, raspa essa do 80, uma só que os caras já estão para trás, vem, tendência primária de alta, para cima da abertura, para cima da máxima do dia anterior, parcial na mão para todo mundo que comprou, acima do 7,7 aí. Demorou? Faz a parcial. Os caras estão vindo para comprar. Mais 200, foi. Deixa 8,2,5, 8,3,5 para sair mais um. Sai daí, UBS. Mais uma parcela na mão. O stop está aqui, não tem mais como perder. Tá bom? Qualquer tipo de pessoa queira vender, ainda tem uma venda de risco para ir para o stop 8,2. Quer vender, tem uma venda de risco para ir para o stop 8,2. Boa, João Vitor. Foi na aba bonito, né? Assim. Precisa ganhar o 80 agora. Voltou, ficou abaixo de 7,7. E aí nosso saldo vai ser 4 reais. Piscadinha, né, cara? Aquele que vem marcar você. Tem jeito, ó. Vem 8,4,5. Vem 8,4,5. Vem 8,4,5. Chama ele. Chama ele. Ainda estão sem plataforma. Tem que todo mundo ter feito a parcial, hein, galera? Joga o médio para baixo. Dá uma respirada. E agora vamos ver. Ganhando esse 8,2 aí complica para os caras. Piscina, perfeito. Parciais na mão de quem comprou acima do 7,7 e meio comigo. Parciais na mão. 8,2 negócio. Chama-se devolver rot. O Netinho. A gente acaba não fazendo day trade. Oi. Sim, irmão. O que você está achando dele, hein, cara? Eu preciso de uma... Eu queria fazer minha venda boa no 800, né, cara? Tá, mas eu acho que aí abaixo desse 400 aí ele vai dever abrir o bico, cara. É isso aí mesmo. Se perder ali, fica beleza. Se quer deixar um top bom e deixar alvo de mil pontos. Beleza. Vamos que vamos, irmão. Abraço. Falou. Para quem devolveu o lote. Estou para ficar na massa, não tem jeito. Vamos ver aí os papéis. Faltam os banquinhos, né? Infelizmente o dólar me tirou. Faltam os banquinhos, né? Basicamente o dólar me tirou. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a abertura é 2.80, cruzou a abertura e já vai ficar deixar os caras mais penduradinhos, o primeiro alvo é 1.60 e depois passa a ser 1.000. Agora não tem mais como perder, é baixar o stop do índice, tá bom? Qualquer tipo de compra o stop é a mínima no índice. Aqui ó, 250. Bom, vamos vir pra caipirinha do Williams aí. Desça o stop, não tem mais como perder. Desça o stop do índice. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma